No mês de setembro do ano passado, meus colegas e eu fomos enviados para o evangelismo. Evangelismo é um requisito prático do teológico, em que o aluno fica três meses numa cidade, desenvolvendo um trabalho de pregação do evangelho. E eu fui para Pato Bragado. Pato Bragado é uma cidade do interior, aqui no oeste do Paraná, uma cidade de colonização alemã, bem organizada, e lá fui eu, com o coração transbordando de expectativas, inexperiente, porém, bem treinado e orientado pelos professores. Quando eu cheguei lá, percebi que as minhas expectativas começaram a ser frustradas, porque a realidade é totalmente diferente da que eu estava acostumado. Até então, o povo, eu via que era muito fechado, uma cultura totalmente diferente, para tu terem uma ideia. Às vezes eu saudava, cumprimentava, e o pessoal não respondia. Eu dava o benefício da dúvida, né? Pensava assim, não, talvez eu, como tenho um português meio enrolado, talvez eles não estão percebendo bem. Vou tentar desenhar um pouco mais as minhas palavras, né? E ainda assim, não. Um dia eu fui para o banco, em lugares públicos, assim como o banco, lá eu encontrei uma senhora, enquanto eu entrei tranquilamente, ela ficou apavorada, segurou a bolsa, né? A bolsa dela. E o gerente lá do banco falou, fique tranquila, ele é um cliente já assíduo daqui. E ela ficou assim, meio rosa, né? Ficou vermelho. É uma cidade bem conservadora, né? Era uma cidade muito conservadora, né? Eu tinha um pros, porque eu gosto de coisa séria também. E o contra é que eles usavam a cultura e principalmente o idioma como um bloqueio, como uma barreira para mim. E estava muito difícil para mim. Muito mesmo. Eu lembro que na primeira semana eu recebi a visita do meu professor, para a área de teologia aplicada, e na despedida ele me orientou, me deu a seguinte orientação, que eu levei a sério. Antônio, trabalhe duro, e a despeito das situações adversas, não largue mão da sua comunhão com Deus. E aí eu orava a Deus pedindo que ele me mostrasse o quão real é a sua presença e a atuação poderosa do Espírito Santo. Em minha mente veio de forma muito forte o texto famoso dos métodos de Cristo. E eu me perguntava como eu vou misturar-se com esse povo que não quer que eu chegue perto. Como eu vou suprir-lhes as necessidades se eles acham que eu não tenho nada para dar. Como eu vou grandear-lhes a confiança se eles só desconfiam de mim. E como eu vou convidá-los então se nem o primeiro passo da misturação eu consigo dar. Junto com você tinham outros amigos, outros colegas, eles também enfrentavam a mesma dificuldade? De forma geral, não apenas pela tua nacionalidade, pela tua cor, mas de forma geral lá era um local conservador, não é? Sim, eu penso que não é questão de nacionalidade, nem cor. Porque eles extraiam até um brasileiro que não faz parte do... E talvez se eles fossem também no meu país o pessoal iria estranhá-los, né? Peso e Mora não iria retalhá-los assim. Em que momento você quebrou essas objeções? Olha, eu passava pela praça da cidade e encontrei três senhores e eu resolvi ousadamente sentar perto deles. E quando eu sentei eles levantaram e começaram a falar em alemão. Falei, meu Deus, mas como pode, né? Interessante. Eu comecei a entender o que eles falavam. Eu fiquei impressionado e sorria pra eles. Só que eles pensavam que eu tava sorrindo porque eu era bobo. Só um detalhe, irmãos. Pra quem não tá, pra quem não está, não conhece, a história é uma cidade típica de alemães e lá eles costumam falar em alemão. Você alguma vez ouviu o idioma? Se familiarizou? Consegue compreender? Qual que é o seu idioma nativo? Meu idioma nativo é quimbundo. E o nosso idioma oficial do país é português. Então você fala esses dois idiomas? Sim. E você já havia conversado em alemão? Já havia percebido isso? Aqui é que está a história, irmãos. Nós vivemos... Esse é o momento do milagre. Se atentem a isso. Eu nunca estudei alemão. Nunca falei alemão. Até hoje eu não falo alemão. Foi quando eu olhei pra eles sorrindo porque eu tava entendendo o que eles falavam pra mim e que eles conversavam entre eles e um deles ousadamente perguntou pra mim em alemão. E aí? Oh... Desculpa a expressão, mas eu não me ofendo. E aí, seu preto? O que você tá fazendo aqui nessa cidade? E eu respondi em alemão. E você entendeu que eles estavam falando em alemão? Eu entendi. Eu entendi. Naquele momento você achou que eles estavam falando em alemão ou houve alguma suspeita? Será que eu tô entendendo direito? Você compreendeu que você estava entendendo? Naquele exato momento eu pensei será que eles estão falando em inglês ou português? Nenhum desses dois idiomas eles estão conversando. Eles estão falando alemão? E eu tava impressionado porque eu tava entendendo o alemão. E o Espírito Santo falou de forma muito forte na minha mente fala com eles e eu me perguntava mas como eu vou falar se eu não consigo falar o alemão? Foi quando o senhor diriz a pergunta pra mim e eu respondi em alemão. Ele ficou assim Mein Gott, Schwarz, 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 Schwarz Meu Deus! Preto falando alemão! Eu fiquei impressionado porque a confirmação de que eu estava falando alemão vinha deles. E você ficou feliz também? Eu fiquei feliz, claro. E não te ofendeu o fato de eles te chamarem de preto? Não! Eu estava feliz porque o processo da misturação estava começando. É o que eu queria? Misturação. Havia algo maior por detrás, né? Ok, eu tava ali com uma proposta de oferecer eles o evangelho. E a partir dessa conversa portas se abriram de maneira muito segura esse povo tem podemos ter dificuldades no começo mas eles são muito bem confiáveis portas se abriram eles próprios me ajudaram com o envolvimento da igreja mais próxima da cidade me ajudaram no desenvolvimento de todo o trabalho que eu fui lá fazer E uma coisa interessante nós conversávamos antes eu e o Antônio e ele esses colegas novos colegas que você havia feito que até o momento eles levantaram do banco saíram, desprezaram de repente eles te acolheram e eles simpatizaram muito com você e quiseram chegar para vários lugares você se tornou muito conhecido muito popular na cidade, né? Sim. Qual foi o primeiro lugar que você foi ali por intermédio deles? Eles me levaram para conhecer uma professora de alemão Terezinha Euler E eles se impressionaram porque o alemão que você falava era um alemão raiz digamos assim Eles chamam de Rockdeutsch Rockdeutsch eu nem sabia o que era o Rockdeutsch eu fiquei aprendendo depois o professor parece que eu estou vendo que ele tem cara de alemão eu acho que ele entende o Rockdeutsch é o alemão eles diziam para mim que era o alemão raiz lá da Alemanha o alto, né? do alto padrão então o impressionante para eles era ver um negro falando alemão e o alemão do alto padrão eu creio que isso é capacitação do Espírito Santo eu creio nisso e você entendeu então naquele primeiro momento vocês ficaram ele conversando em torno de quantos minutos? 15 minutos 15 minutos de conversa e você compreendia perfeitamente e tudo falando em alemão sim impressionante, né irmão? e eu fiz um trato com essa professora de alemão eu falei eu vim me candidatar para ser teu aluno você vai me ensinar alemão ela falou mas você já fala alemão eu falei não, mas eu preciso aprender a gramática e em troca disso eu quero também ser teu professor porque eu sou professor eu sou professor de Bíblia meu professor meu professor me disse que eu era professor de Bíblia e ali nós trocamos fizemos esse intercâmbio ela me ensinou alemão gramatical na gramática e eu lhe ensinei a Bíblia e aí as coisas fluíram muito bom e o Antônio teve uma experiência incrível ele foi convidado para o evento da cidade ele se tornou muito popular em toda a cidade porque ele era o negro que falava alemão e todos queriam vê-lo ele se tornou uma atração ali inclusive inclusive o Antônio foi chamado para um dia em que havia um evento na cidade e ele foi chamado para falar em alemão na igreja luterana da cidade aí você conta um pouquinho para nós como foi essa experiência eles estiveram comemorando os 501 anos de reforma e eles me convidaram para falar para mais da metade da cidade a cidade tinha cerca de 6 mil habitantes e aí eles me convidaram para falar em alemão eu comigo assim meu Deus eu não sei falar alemão mas esse povo não entende que eles podem cair em doite eu não sei falar alemão e ele falava não mas você vai ter que discursar em alemão eu falei Deus se o senhor quiser faz de novo imaginei a sensação dele porque ele não tinha certeza de que ele falaria alemão ele não compreendia então assim houve esse lado humano teu como que foi esse momento? a princípio eu também me questionei mas quem sou eu para questionar um Deus um Deus que faz até uma jumenta se comunicar em linguagem humana será que não poderia ele fazer um homem se comunicar num outro idioma apesar nunca ter aprendido antes? eu creio no poder e na atuação do Espírito Santo e naquele momento Antônio teve uma oportunidade muito grande ele falou aproveitando as circunstâncias sobre Lutero como a Bíblia foi o coração da reforma Luterana e eu compartilhei com eles essa mensagem para a honra e glória de Deus e com isso portas se abriram muitas pessoas vieram participar do evangelismo que estava tão difícil não é mesmo Antônio? e como resultado muitos aceitaram ser discípulos de Jesus através do batismo e lá começou uma nova igreja adventista do sétimo dia louvado seja Deus louvado seja Deus muito obrigada Antônio pelo teu testemunho tenhamos um bom sábado